Olha que história absurda, meu povo. Um jovem de 18 anos, ele invadiu o quarto da própria mãe e precisou ser contido pelo padrasto. Só que ele estava armado de uma faca. Ele partiu pra cima da mãe, foi impedido pelo padrasto e aí o padrasto, marido da mãe dele, acabou sendo então vítima desse jovem delinquente de 18 anos. Isso aconteceu no Novo Oeste. Alfredo Neto, conta pra gente. Durante essa madrugada, a polícia militar e o SAMU foram chamados para comparecer no conjunto habitacional Novo Oeste, no residencial Tucano. Por lá, um homem de 35 anos acabou esfaqueado por duas vezes após tentar salvar a namorada de 35 de uma tentativa de homicídio. A polícia militar acabou atendendo a sua ocorrência. A mulher de 35 anos contou aos militares que estavam em sua residência junto com o namorado quando o filho, identificado como Lucas Mateus de Oliveira Batista, de 18 anos, entrou no apartamento e invadiu o quarto dela. A mulher teria pedido para que ele se retirasse e ele negado. E começou a uma briga, a caçar briga com a mãe. O homem de 35 anos dominou o rapaz para que ele não agredisse a própria mãe. E, acreditando que estava tudo resolvido após o rapaz se acalmar, ele saiu para ir para a sua residência, que fica ali no mesmo residencial. Minutos após sair do apartamento da namorada, a vítima de 35 anos ouviu a mulher gritar por socorro e correndo em sua direção. E observou que nos fundos dela vinha o enteado segurando uma faca. O homem tentou salvar a namorada e entrou no meio da briga, tentando evitar que o enteado esfaqueasse a própria mãe. E acabou sendo golpeado por duas vezes. Levou uma facada nas costas e outra no braço. O autor, Lucas, acabou fugindo do local, assim que acabou atingindo o padraço com dois golpes de faca. O Samu foi chamado e resgatou a vítima e levou para o hospital auxiliadora, onde ele deu entrada consciente, orientado, passou por cirurgia e segue em observação. A mulher relatou aos policiais tudo o que teria acontecido. O caso foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e será investigado tanto pela Terceira Delegacia de Polícia Civil como pela DAM, já que Lucas Matheus vai ser responsabilizado pelo crime de tentativa de homicídio e também por violência doméstica, por tentar agredir a própria mãe. Ainda não, 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 não.